Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, vou compartilhar com vocês como fazer um substrato barato, se você comprar um substrato pronto é bem caro, e está dando dica de qual material está usando, que é o material que eu vou estar usando aqui para plantar mais mudas que chegaram aqui para minha coleção, chegou o paradise, muda de enxerta, olha o tamanho do cavalo, muda bem desenvolvida, a flor está bem velhinha, mas está bem bonita, chegou a L11, essa aqui é a tripa flamengo, um vermelho bem intenso, e na borda dela é bem negra mesmo, planta muito top mesmo, em breve eu vou ter enxerto bem mais em conta, estou fazendo esse investimento para estar podendo vender enxerto bem mais em conta, mas vamos ao substrato né, você pode estar utilizando isso aqui, uma porção igual de areia, para uma porção igual de cavão, esse cavão aqui eu estou quebrando com esse pedaço de madeira, muito importante quebrar ele bem, ele fica tipo um farelinho e você está misturando, para cada uma porção de areia, uma porção de cavão, eu não tenho aqui o cavão suficiente, como eu tenho esse substrato aqui ó, de 25 litros, isso aqui não é propaganda tá pessoal, só para mostrar mesmo, um substrato que foi até indicado por um amigo que produz rosa deserta, ele tem pedaço de cavão, esse substrato aqui você encontra ele a 30 reais, aqui na minha cidade, eu acho muito caro, mas como eu já tinha, eu vou estar usando um saco dele, desse substrato para um saco de areia, mas você pode estar encontrando esse cavão, mas encontra, aonde eles fazem cavão, aonde eles fazem cavão, eles recolhem um parelo de cavão, uns cavão miúdos assim, que você consegue comprar bem mais em conta do que comprar esse saquinho, pode estar pesquisando, que você vai encontrar, tudo é assim mesmo, tem que pesquisar, estar sempre atento, que podemos economizar né, então a dica fica dada, eu vou estar mostrando aqui também como é que eu faço para plantar, eu pego esses vasos, bem furado, coloco o carvão no fundo, para fazer a camada de drenagem, e cubro com essa espalha de coqueiro, essa espalha aqui fica grudada no tronco, aonde saem as novas brotações, eu uso ela embaixo, e em seguida eu jogo o substrato em cima, eu vou misturar aqui, vou passar o vídeo e já volto, na sequência, amigos, eu peguei até o martelo, mas achei melhor com a madeira, eu fui porrando para quebrar o cavão, e o farelo que ficou, que a intenção desse cavão é para utilizar na camada de drenagem, e o farelo que ficou, peneira, reserva esse cavão para fazer a camada de drenagem, como eu falei, e usa essa palha do coqueiro, que fica no tronco, quando a palha seca é fácil retirar, mas antes da sequência no vídeo, eu vou pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, e se gostou, deixa aquele like, vai estar ajudando muito, sou grato a todos, pessoal, essa areia que eu utilizei aqui, até esqueci de falar, é areia grossa, de areia de obra, de construção, construção civil, essa areia aqui é areia de rio, não é areia de praia, essa areia também é muito importante quando chegar, você está logo reservando ela, para o animal não fazer nem cocô, e nem urina, urina nessa areia, isso aí pode levar sua roda deserta a morte, então tem que ser uma areia limpa, se você estiver na dúvida, o que você pode estar fazendo, é uma solução com água sanitária, e estar lavando essa areia, você também vai funcionar, aí depois de um dia, você pode estar utilizando ela, então vamos lá, a dica que eu dei, uma porção de areia, para uma porção de carvão, quem não tiver o carvão, pode estar comprando esse substrato, de qualidade, porque eu estou fazendo isso, porque um saco desse aqui, na minha cidade, de substrato para rosa do deserto, custa 50 reais, eu acho isso um absurdo, muito caro, e fica até inviável, né, então essa aqui é uma dica simples, que funciona, muitos também só utilizam areia, e coloca bem pouquinho carvão, e faz a camada de enagem com carvão, também é funcional, só que areia é um material inerte, o pH dela é no meio, né, ele nem é ácido, nem é alcalino, é excelente para rosa do deserto, só que não tem nenhum nutriente, você tem que estar fazendo uma adubação constante, e a dica que eu dou para quando for fazer a sua adubação, você não colocar o adubo logo em seguida, você primeiro molha a sua rosa do deserto, e depois coloca pouco, que não adianta você adubar com adubo líquido, e colocar bastante água, você só está desperdiçando adubo, então agora eu vou estar mostrando como eu estou fazendo, para pranchar, vou estar pegando uma mudinha aqui, isso aqui foi só para dar um exemplo, eu peneirando o carvão, aqui já está bem misturado, aqui como eu falei, já fiz a minha camada de drenagem, eu vou colocando, muito simples, bem funcional, vou retirar um pouco, achei que ficou alto, rosa do deserto, eu gosto de deixar ela bem para fora, para parecer bem o caule dela, alguns chamam de batata, fica bem bonito, você também pode estar utilizando um espetinho de churrasco, para estar fazendo isso aqui, ó, mas como esse substrato aqui é um substrato bem drenante, eu faço assim, ele vai se acomodando, e quando você fizer a primeira rega, aí ele vai preenchendo os espaços melhor, essa rosa deserta aqui, eu não deixei ela, de molho na água, com B1, porque o cóldex ela está bem duro, o rapaz desplantou no dia, e no dia seguinte eu fui buscar, entendeu, ficou só um dia só desplantada, não teve necessidade nenhuma, então é isso, uma plantação simples, essa aqui é a tripa framengo, peço novamente quem gostou do vídeo, que deixe aquele like, ative o sininho para receber as notificações, e se puder compartilhar né, sou grato a todos, fui abençoados.